Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado triste agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo Teu olhar é teu talento, é magia todo tempo Pensa em ti todo momento, agora eu sei sorrir Faço por você que nunca fiz por mim Que Deus abençoe e nunca chegue ao fim Essa tua luz sempre vai existir Eu te chamo de bebê, amo esse teu jeito louco de ser Quando escurecer eu passo pra te ver Seu perfume doce me fez perceber que Nunca vi nenhuma igual, eu até pensei em não te dar moral Mas com esse teu jeito eu não resisti O toque da tua boca é fora do normal Mas que atração carnal, impacto no peito é sentimental Coração acelera quando tô contigo Seu carinho salva quando eu tô mal Netflix perde a graça, no sofá você me abraça Tenho ódio pra você e na TV você não passa Netflix perde a graça, no sofá você me abraça Tenho ódio pra você e na TV você não passa Netflix perde a graça, no sofá você me abraça Tenho ódio pra você e na TV você não passa Netflix perde a graça, no sofá você me abraça Tenho ódio pra você e na TV já tentaram acabar com o nosso amor Só tentaram porque nunca acabou E nem vai acabar Minato é meu mar, então deixa eu me jogar Mergulhar, eu quero me afogar em você Vou te ter em meu lar, coração acelera Não dá pra respirar, tô sem ar Vendo você chegar Então deixa eu te abraçar Cê jura que cê vai ficar Tu sabe que eu te amo vida Só quero ficar com você Não quero uma despedida Me beija e deixa acontecer 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 Netflix perde a graça, no sofá você me abraça Tenho ódio pra você e na TV você não passa Tenho ódio pra você e na TV você não passa Netflix perde a graça Os papos sempre abraçaram Tem que continuar com a sua vida